E isso, professor Nilo, para os novos candidatos. É o aumento de cargos, o ganho de benefícios, o que mais atrai novos candidatos agora aos partidos políticos? É uma pergunta muito ampla, assim, e também... Eu acho que, na verdade, tem uma parcela dos candidatos que quer fazer parte mesmo do processo político, quer ser um representante realmente parlamentar, quer estar ali, quer fazer parte do meio político. Tem gente que está só querendo entrar, como o professor já colocou, quer disputar o poder, quer chegar, quer ter acesso, quer fazer parte do grupo que está fazendo esses desígnios. E tem alguma parcela de pessoas também que acaba entrando, digamos assim, pela oportunidade. Está tendo uma oportunidade agora, abriu-se uma legenda, uma sigla que eu posso entrar e talvez isso venha a ser um ganho pessoal. Acho que tem múltiplos aspectos que levam alguém também a se candidatar. E os atuais candidatos, a gente não vê, assim, também uma... Não são homogêneos, não são candidaturas homogêneas, não vêm todas elas de um mesmo meio. São celebridades, digamos, variadas. Alguns com já um longo caminho de vida pública, não pública no sentido político, mas pública no sentido de estar no cotidiano das pessoas, que as pessoas já estão bem familiarizadas com elas. Portanto, elas vão capitalizar isso. Isso não é novo, isso não ocorreu só no Brasil. A gente tem que lembrar que nos Estados Unidos nós tivemos um presidente que era um ator de Hollywood, na verdade, e um ator B, Ronald Reagan. Nós temos um governador da Califórnia que é um ator C ou D, que é o Arnold Schwarzenegger. Eles capitalizam isso também, essa visibilidade que eles têm e lançam isso. E aqui no Brasil nós temos vários atletas, comunicadores, enfim, profissionais das mais diferentes áreas que também se lançam. E muitas vezes conseguem realmente ocupar um espaço que até pessoas com mais experiência política não conseguem alcançar. O Romário, no caso, que está indo bem, segundo os relatos, tem sido um bom candidato. Também há surpresas, exatamente, pessoas que acabam se revelando e que acabam partindo para a política partidária, e não fazer só política que o senhor comentou. Com estigma, com estigma que se espera disso, que seja um oportunismo ou alguma coisa. Então é legítimo. Nós temos, acho que, bons exemplos até. A gente tem o caso do Tiririca, por exemplo, que foi folclorizado. Mas se nós pegarmos a atuação do Tiririca na Câmara Federal, ela não discrepa, ela não tem uma grande diferença dos outros, da grande maioria dos outros deputados federais. nós tivemos aquele costumeiro, como é que é? Clodovil. Não é isso? Também que se elegeu porque tinha um nome público, televisão, tinha programas em TV e tal, e fez um mandato, olha, acima da média. Esses candidatos são porque se interessam pela política, aprofundam o conhecimento a respeito da pasta, ou porque realmente, pela sua popularidade, acabam atraindo tantos eleitores que acabam fazendo o seu nome? Quer dizer, por que eles se sobressais? Não, eu acho que eles se elegem por isso. Agora, veja, a Câmara Federal, a ideia do sistema proporcional como nós temos, é que você tenha um congresso que seja uma representação em miniatura da sociedade. Tem uma frase do Genuíno, nos seus bons tempos, na época que o Genuíno estava bem na foto, numa entrevista do Jô, que eu sempre gosto de relembrar. O Genuíno dizia, por Jô Soares, o Jô dizia, mas tem muito corrupto, isso aqui e tal, no Congresso. E o Genuíno dizia, olha, Jô, tem de tudo no Congresso Nacional. Tem pessoas extremamente capacitadas, tem ladrões, tem... E foi enumerando coisas, ele só não tem uma categoria de pessoa, otário. Porque otário não se elege. Precisa ser esperto, precisa ser articulado para se eleger. Então, veja, muitas vezes a gente olha para o Congresso Nacional e diz, ah, um bando de ladrão. Não obstante, a gente tenha uma legislação eleitoral, um sistema eleitoral, que seja muito inadequado, dificulta muito que se tenha uma boa representação. Mas nós não podemos esquecer que mesmo com esse sistema, quem elege os representantes somos nós. Então, eu acho que a gente tem que dividir as responsabilidades. A gente... Há um goje, eu acho que talvez mais do que... No mundo inteiro as pessoas não gostam de políticos. Mas a gente está atravessando um período no Brasil que eu acho que é muito complicado. Esse desencanto com a política que tem razão de ser em algumas coisas, ele está sendo potencializado de uma maneira que me parece irresponsável. A desqualificação da política já tem um histórico. A desqualificação da política é como se você se preocupar com a política, que você tem interesses políticos, fosse uma coisa espúria. Não é assim. E nós, como eleitores, também temos responsabilidade na escolha dos nossos representantes. E eu queria acrescentar a essa ideia, do professor, que, de fato, existe um Congresso Nacional, existe uma representação, e existe também o imaginário do que é o Congresso Nacional. Porque, de fato, na grande mídia aparece meia dúzia de... Como se o Congresso fosse um número muito reduzido. O trabalho árduo, evidentemente, de muitos parlamentares jamais apareceu na grande mídia. Nem aparece na grande mídia. Então, portanto, a visão que eu tenho do Congresso Nacional é extremamente limitada. Como lá, se fossem alguns representantes ou o presidente, mais alguns das comissões, e como se isso fosse o Congresso. Então, portanto, a visão que a gente tem do trabalho efetivo, ele é muito restrito, é muito limitado. E isso também vai influenciar os eleitores. Outro aspecto é, quais os interesses que vigem quando se vai denegrir as atividades dos representantes eleitos pela população? Em termos gerais. Porque, evidentemente, existem aqueles que são corruptos, que vão contra as políticas públicas, etc, etc. Mas, daí, jogar para a vala comum, que é muito usual, quais são os interesses? Por que descredenciar tanto assim? Eu só entendo que a gente tem razão para desbancar alguém porque quero substituir por uma outra, por uma outra, por uma outra dimensão, por um outro poder. Abre uma brecha para aquelas campanhas tradicionais moralistas, que no Brasil já foi vitimado várias vezes. Nós temos o Jânio Quadros com a sua vassoura, nós temos Collor caçando Marajás e agora nós temos um discurso que é tão amplo e tão vazio quanto qualquer outro. Somos contra a corrupção. Eu quero que me apresente alguém que seja a favor da corrupção dentro desse cenário todo. Quem se diz a favor da corrupção? Ninguém é a favor da corrupção. Então, é um discurso muito aberto e dá carona para muita gente esse discurso. Contra a corrupção, combateremos a corrupção. O grande perigo quando a gente deslegitima a política de maneira geral é que apareça um salvador da pátria. Normalmente, os salvadores da pátria são muito perigosos. trazem problemas muito maiores do que aqueles que eles se propuseram a resolver. Pois é, e o surgimento de tantos candidatos, a criação de novos partidos, até que ponto isso confunde também o eleitor na hora de escolher seus representantes? A gente volta a falar sobre esse assunto depois do intervalo aqui no programa Mobiliza. Nós já voltamos. E aí Legenda por Sônia Ruberti